Shalom queridos, Deus abençoe a tua vida, derrame graça sobre a tua vida, nesse shabat em nome de Jesus. Deus abençoe para que você possa receber uma palavra, um tempo preciosíssimo aqui agora. Hoje a gente vai estar falando aqui, eu, pastor Matheus Soares, sobre um tema muito, muito, muito relevante. A respeito do avivamento, entendendo um pouco sobre o que aconteceu nos últimos anos e até mesmo poder entender sobre esse tempo agora. Então vai entrando aí, vai chamando o pessoal aí, vai chamando a turma, para a gente poder conversar sobre esse momento aqui. Matheus, entra aí para a gente conversar. E é interessante que nesses dias eu tenho tratado de alguns assuntos, tanto pelo YouTube, onde ali tem trazido algumas mensagens, palavras que têm sido bem importantes, bem relevantes, mas também usando essa ferramenta aqui, o Zoom também, para fazer reuniões, e aqui também para a gente trazer alguns assuntos que são bem relevantes e nos coloca no tempo, no tempo certo, para a gente conseguir entender aí o que está acontecendo e perceber a partir do que aconteceu. É interessante que os profetas do Antigo Testamento, sempre quando eles iam projetar o futuro, eles tinham alguma coisa para trazer para o seu futuro, eles primeiro lembravam sobre o que Deus havia prometido, sobre o que Deus havia feito, sobre o que havia acontecido lá atrás. E é exatamente aí que eles conseguiam discernir e ministrar a respeito do que viria à frente do tempo. Então hoje a gente quer fazer algo aqui bem especial. Shalom, Matheus, tudo bom? Shalom, apóstolo, boa noite, graças a Deus bem, o senhor? Tudo bom, Deus abençoe tua vida aí. Amém, muito obrigado. Esse tema é bem importante, né? Sim, muito rico, muito atual, e muitas pessoas também têm uma curiosidade de conhecer mais sobre ele, né? Então, na verdade, você me chamou para conversar sobre o tema, mas acho que você que tem que falar, porque você que é o estudioso do negócio, né? Não, mas o senhor que viveu. Ah, tá. Aí realmente eu não vou poder contestar você, né? E viver, e viver mesmo. Eu tenho a receita do bolo, o senhor já provou o bolo. É, não, realmente aí você ganhou. Aí não tem como. Mas o que a gente podia tratar hoje, Matheus? Já enxergou algumas pessoas aqui, eu não cheguei a marcar a hora, mas eu acredito que alguns vão chamando os amigos, né? Vão se organizando aí, porque é um tema, como você disse, bem promissor, bem importante. Apóstolo, eu penso que a temática do avivamento é um assunto que, principalmente nos últimos anos, tem estado muito em alta, né? Claro. É uma curiosidade que muitos têm, uma fome que outros têm, e talvez diferenciar essa curiosidade da fome seja uma das chaves pra gente vivê-lo, né? Sim. Tem pessoas que apenas têm curiosidade de saber como são, outras pessoas têm fome de clamar por isso, desejar experimentar um avivamento. E eu penso que nós estamos vivendo uma época que nós estamos com a carência de um derramar de Deus nesse ponto, nesse nível que marque cidade, marque gerações. E tenho orado por isso, tenho certeza que o senhor também tem clamado por isso, tem vivenciado de algum modo aí em Volta Redonda, em todo o Projeto Vida. E a proposta, eu penso que através dessa live é jogar mais um pouco de combustível nessa fogueira pra que mais pessoas se envolvam. Muito bom. Então quem está nos ouvindo agora aí, nos vendo, chame quem você gosta, quem você sabe que um tema como esse sobre avivamento, tanto do ponto de vista prático, mas algumas percepções, Matheus, que a gente pode ter. Eu vejo assim, se tem um axioma, se tem uma verdade que eu acho que a gente precisa sempre olhar quando uma igreja passa pelo avivamento, como você. Você estudou muito sobre o tema e a gente aqui, de alguma maneira, viveu intensamente um período, porque foi um período, e que eu até cheguei uma vez a falar com você que eu fiquei em crise, porque eu falei, Deus, mas por que acabou? E Deus até te usou pra me trazer um entendimento, muita sabedoria, de que não era uma coisa que dependia da gente, pelo que você havia estudado, era um bloco de tempo. Era uma chuva, né? É uma chuva, exatamente, mas quem vive, a gente não compreende, porque do jeito que veio, foi, entendeu? Eu não tinha uma explicação teológica. Mas uma coisa que eu quero começar ressaltando, hoje, na tarde, eu comecei a escrever um pouco aqui, quando eu vi, lógico, a gente já estava marcado na nossa conversa, que as pessoas se perdem um pouco. O seguinte, a questão do avivamento, pra mim, na minha perspectiva, não é o quanto aconteceu dentro da igreja, mas é o quanto aconteceu fora da igreja. Então, o que acontece com todo mundo quando me pergunta, ou quando alguém quer discutir o assunto, fica pensando o seguinte, o que a pessoa recebia poder de Deus, o caía, ele trimulava, eram tantas manifestações, que eu via muita preocupação com aquilo que acontecia dentro. Mas, na verdade, o poderoso avivamento mesmo, eu entendo que a gente pode dizer assim, carimba e foi avivamento isso aqui. É quando você percebe o que aconteceu fora da igreja, na sociedade. Se você pegar a igreja de Atos, a gente vai entender isso. Então, hoje, eu tive esse, assim, eu estava escrevendo, eu falei, interessante, porque a perspectiva, realmente, é o efeito que ele provocou fora, e não o efeito que ele provocou dentro. Porque, senão, a gente vai ficar dentro de uma igreja, vivendo o sobrenatural, sem que nada pudesse ser provocado na vida de ninguém. Então, acho que é interessante a gente começar a falar sobre isso, e as pessoas que estão com a gente aqui, poder comentar, ficar à vontade também sobre isso aí. Que bom. Essa questão do impacto que o avivamento causa sobre a sociedade é uma das marcas de um avivamento autêntico. No País de Gales, por exemplo, em 1904, com o Evan Roberts, que foi um dos primeiros grandes moveres do século passado que norteou todo o pentecostalismo no mundo, teve uma coisa interessante, porque, na verdade, o avivamento do País de Gales, ele durou nove meses. Uau. Evan Roberts, com nove meses, a sobrecarga de liderar todo aquele mover, de ser o gestor, porque o avivamento tem essa questão interessante, sempre acontece através de uma liderança. A gente sempre identifica um avivamento, um período de avivamento, sempre tem uma liderança que é como se fosse um líder daquele movimento onde o avivamento acontece. Uau. E com nove meses, Evan Roberts adoeceu e aquele movimento acabou sendo interrompido. Mas, naqueles nove meses, 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Isso em 1904. Meu Deus. Meu Deus. Foi algo interessante, porque não foi apenas sobre uma comunidade, uma igreja, mas foi sobre o País de Gales. E a história, por exemplo, registra que, naquele ano, o campeonato de futebol do País de Gales foi interrompido, porque não tinha público. Olha que coisa interessante. Era como se nós passássemos no Rio de Janeiro a Federação Carioca de Futebol e falassem assim, esse ano não vai ter o campeonato carioca não, porque as pessoas só estão indo para a igreja. Ninguém está querendo vir ver os jogos. Era um negócio nesse nível. E aí a história registra que as pessoas, por exemplo, chegavam nos bares, nas tabernas ou nos pubs, que é a cultura do Reino Unido, e quando elas pediam, por exemplo, cerveja para beber, aquilo que era a prática da rotina diária delas, que elas iam tomar, elas não conseguiam. Olha bem. Elas paravam e elas começavam a sentir, talvez, aquilo que a Bíblia chama de a tristeza segundo Deus, e ou voltavam para casa, ou procuravam uma igreja para ali se reconciliarem. Uma coisa muito interessante do País de Gales, que eu acho muito rico, é que a história registra que os animais começaram a não entender mais os seus donos. Uau! Então, imagina que eu tinha um cavalo, por exemplo, que todo dia eu chamava ele por um palavrão, eu tratava ele muito agressivamente. Depois daquele avivamento, o vocabulário das pessoas mudou. Uau! As pessoas não conseguiam ter mais o mesmo palavreado, e quando elas iam se dirigir aos animais, não era a linguagem que eles estavam acostumados a ouvir dos seus donos. Sim. Então, houve uma mudança completa em toda a região. Essa ideia de que o avivamento não é apenas um tempo de alegria que vem sobre uma comunidade, mas é de fato Deus visitando uma região. Como isso é tremendo, hein? É tremendo. E reformulando toda aquela cultura, sociedade, todo o conjunto de valores daquele povo. Tremendo isso. Interessante que você falou uma coisa aqui, que eu já estou procurando um texto aqui, que eu li a semana passada, essa semana, que é interessante. Isaías 51, 16, que fala assim, olha, ponho as minhas palavras na tua boca e te projeto com a sombra da minha mão para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga assim, tu és meu povo. Esse texto, ele foi escrito para um povo pós-exílio, quando ele está saindo da escuridão. Deus fala, a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar você palavra por palavra. Eu vou ensinar você a falar, eu vou alfabetizar. Esse termo que eu ponho minhas palavras na sua boca é Deus mudando a linguagem. Então, quando você falou aí, eu achei muito interessante, porque uma das coisas que é muito forte no avivamento, porque ele sempre vem pós um tempo de escuridão, de muita expectativa, porque onde o caos se instala, Deus levanta profetas. E a profecia é onde traz o caminho do avivamento. Então, eu penso que quando sempre você vê o avivamento, por exemplo, que a gente viveu, ele veio pós um tempo de muita escassez, de muita seca, de repente veio a explosão. Só que aí vem Isaías e fala, olha, eu vou alfabetizá-los, eu vou ensinar a torar, palavra por palavra. Aí depois ele continua dizendo, vocês vão seguir a sombra da minha mão, e ele tem um termo que diz, mesmo que eu esteja fundando os céus, eu cuido de vocês. É uma mãe ocupadíssima, mas que está dizendo, meu filho, você é a minha prioridade. Então, Deus está dizendo, eu fundar os céus aqui, é sobre algo muito grande, mas Deus falou, mas eu cuido de você, cuidando e colocando minha mão para fazer sombra no teu caminho, que era a Shekinah, que era a glória de Deus ali no deserto. Mas o ponto fundamental está aqui, na mudança de linguagem. Eu acho que isso aí, você acabou falando do tema, e eu achei muito interessante, porque, você imagina, faz sentido os animais não entenderem, porque eles estão acostumados, só ali, no palavrão, e de repente o dono dele começa a falar com carinho, ô santo, ô vaso, ô cavalo abençoado, quer dizer... Uma transformação. Forte demais. Mas interessante, testificou, porque eu já escrevi isso, falei, meu Deus, a grande preocupação não é o que acontece dentro, acontece fora, e você está falando isso aí, é de fato o que eu percebi, na época que a gente viveu, em 2000, foi no ano 2000 que a gente viveu, até por volta de 2004, a gente viveu um período intenso, e que não foi o único aqui, em Volta Redonda, depois de alguns anos, eu fui assim, encontrando algumas pessoas, no Brasil e no mundo, mas até brasileiros fora, que viveram o mesmo período, e que tiveram as mesmas experiências, e que eu falei assim, meu Deus, por que eu não conheci essas pessoas antes? Porque o avivamento, Matheus, ele traz algumas manifestações, que a princípio não são agradáveis, pelo menos o que eu vivi, eu não sei o que você estudou, mas o que eu vivi, a minha teologia não conseguia encaixar, com o acontecimento de imediato, então eu ficava desconfortável, ao mesmo tempo que eu estava gostando, que eu mergulhava naquele movimento, mas por muitas vezes eu te confesso, que eu falava, Deus, será que isso é teu mesmo? Porque, ao mesmo tempo que os sinais estavam muito claros, a coisa não acontecia da nossa maneira de pensar, do jeito que eu pensava, aí quando eu encontrei essas pessoas, não foram muitos, que viveram na mesma época, eles foram contando, era até engraçado, eles falavam, senta aí, porque eles também não tinham ninguém para compartilhar, como eu também não tinha, aí quando a gente juntava, e começava a falar, falava, mas peraí, aconteceu isso lá na tua igreja? Na minha também. Aí as pessoas, aí eu comecei a perceber que era algo realmente, que o Espírito Santo, estava soprando naquele período, e nos trouxe grandes, grandes resultados. Talvez tem gente que está nos vendo aqui, que até viveu, essa época que a gente passou em volta redonda. Foi muito forte, muito forte. Tem uma figura sobre avivamento, que eu acho muito rica, que é a ideia do seguinte, a igreja é como um rio. Sim. Volta redonda, por exemplo, tem um rio que passa, o Rio São João, se não me foge a memória. Não, é Paraíba, Rio Paraíba. Rio Paraíba. A ilha São João, que é um... Ilha São João, que faz exatamente circulação, isso. E aí tem uma figura interessante, que é o seguinte, a igreja, ela é esse rio. Onde passa o rio, existe vida, existe vida para a sociedade, através da igreja. Sim. Avivamento é o mesmo rio, só que numa época de cheia. Uau. Eu acho isso muito interessante. Forte isso aí. Porque uma igreja, ela pode crescer, desenvolver, alcançar a sua comunidade, sem viver um avivamento, porque a vida está no rio. Isso. Só que em períodos de avivamento, são períodos de cheia, são períodos de enchente. E enchente, a gente não consegue controlar. Pronto. Enchente toma o lugar, enchente a gente só consegue ter noção do que foi depois que passa. É, isso aí. Então, essa zona de conforto, esse controle humano que a gente perde, é o que deixa a gente limitado acerca do, mas como que isso daqui está acontecendo? Então, mas eu tinha que te conhecer naquela época, você tinha que ter estudado. Eu queria ter conhecido. Só que em 2000, você estava onde? Me conta aí, 2000. Eu nasci em 90. Nasci em 90. Então, meu amigo, você não tinha como me ajudar ainda. Um dia, eu comecei a pregar com 14 anos. Ainda, você não tinha. Então, você começou exatamente no final daqui do avivamento, Deus te levantou. Com 10 anos, eu estava querendo aprender a tocar bateria. Olha aí. Então, realmente, você não dá para... Olha bem que entendimento que Deus te deu. Porque você falando aí, e eu que vivi, é exatamente isso. a gente tem aquela sensação, porque o rio, ele tem margem, ele tem limite, por isso que é um rio. Quando você falou, é verdade. Quando você transborda, acabou. Você não tem mais como controlar. Você não sabe onde as águas vão entrar. Você não decide para onde ela vai. E o sentimento, ele não era... Era pleno, era tremendo. Mas eu tinha esse sentimento desagradável dentro de mim. Falar, Deus, eu preciso colocar em ordem essa igreja. Eu preciso colocar em ordem. E eu não conseguia. Entendeu? Parece que a sensação é um motorista de ônibus, que o ônibus está em velocidade, só que humanamente falando, está desgovernado. Porque o senhor não consegue o seu controle. Mas o senhor sabe que Deus está no controle. Não está no seu, mas está no de Deus. Exatamente. Essa falta do protagonismo humano, do controle humano, deixa a gente preocupado como liderança. Agora... Por quê? Pode falar. Não, por favor. Não, porque é exatamente o que você está falando. A gente tem esse senso de controle das coisas. Eu tive que aprender o seguinte nesse avivamento que eu vivi. Ou você controla ou você cresce. Eu aprendi muitas coisas. Uma delas, já falei, e outras que podem surgir na minha mente aqui, que eu for falando, né? Mas uma coisa que eu tive que aprender é essa, porque eu sempre fui um líder controlador, centralizador. E não era por falta de confiança. Porque eu achava assim, eu não posso deixar qualquer pessoa fazer. Eu não posso dar aquilo que foi conquistado com tanto sacrifício para uma pessoa não ter o mesmo amor que eu tenho. Então, quando veio esse momento, teve que quebrar tudo aqui. Teve que mexer com o meu paradigma, porque eu tinha essa perspectiva de querer controlar, de querer organizar demais. E tem isso até hoje ainda. Mas Deus, acho que ele pega a gente como eu mesmo. Para poder falar assim, é comigo, meu amigo. Para causar exatamente esse impacto. Porque no início, não foi nada assim agradável. À medida que eu fui vendo o resultado, eu falei, uau! Porque a multidão vem, Matheus. Olha, pensa numa coisa. Você não faz esforço nenhum. O povo vem. É louco o negócio. E o líder tem que ter essa característica, porque não é uma liderança possessiva, mas é uma liderança que organiza, porque senão a igreja também vira um acosto de retalho. Exatamente. Tem que ter essa característica da visão do líder para que o povo possa caminhar nessa direção. Agora, para quem está chegando agora, ou quem talvez ainda não teve a oportunidade de ouvir uma biografia rápida do que aconteceu, eu tive a alegria de duas vezes ouvir do senhor um pouco sobre o movimento do avivamento que aconteceu em Volta Redonda nesse período. Uma vez foi aqui em Bus, no período de férias do senhor e outra vez foi aí em Volta Redonda depois de um café. Se o senhor pudesse contar para todos nós que estamos ouvindo, desde o momento que o senhor recebeu aquela visitação espiritual no carro de um anjo, vindo para a Volta Redonda, questando territórios, a questão de quantos membros tinham, acho que em novembro de um ano, em abril do outro, se não me foge a memória. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Dá uma visão para a gente, por favor. Deixa eu contar. Lembrando que toda vez que eu contei esse caso, tem muito tempo que eu não conto, a última vez que eu contei, Matheus, eu estava no restaurante em Volta Redonda e já tem coisa de menos de um ano. A gente, de repente, eu tive que parar de contar porque as pessoas que estavam comigo começaram a receber a presença de Deus, começaram a chorar. O garçom chegou, porque eu não estava acontecendo alguma coisa. Então, é claro que isso não é uma regra e nem automático, mas toda vez eu estava... Enfim, vários momentos que alguém toca nesse assunto, né? Porque, primeiro, que eu tenho muito temor para contar isso. Eu tenho muito respeito pelo momento que eu vivi. Porque você disse, eu fui entender essa enchente depois, quando eu estava no meio dela, eu não estava entendendo nada. Eu estava apenas administrando. Em 99, na verdade, ano 2000, né? Foi o final de 99 para o ano 2000, eu tive uma experiência que eu e o Silvio fomos em São Paulo. O pastor Randy Clark estava ministrando em São Paulo, uma igreja quadrangular. E a Silvia, a minha esposa, até mais do que eu, ela acompanhava muito os movimentos do Randy Clark, que ele fazia. E ela queria muito ir. Nós chamamos três albeiros da igreja, três irmãos que foram conosco, que eram da igreja, botei no carro e fomos para lá. Esse evento, ele estava acontecendo algumas noites. Eu não pude estar. Eu tive apenas uma noite. Matheus, ele estava ministrando, o pastor Randy Clark, depois ele teve mais de sete, dez vezes aqui na igreja. Depois, ele sabe dessa história, porque essa história o trouxe. E eu fui lá com muita expectativa. Aquela expectativa de todo líder, de você estar vivendo um ministério onde você trabalha muito, dedica-se muito, as pessoas estão felizes, aqueles que estão com você, mas você está infeliz porque você sabe que você podia alcançar muito mais do que você está alcançando. A igreja, na época, ela já funcionava numa tenda. Essa tenda cabia 450 cadeiras, 400 cadeiras no modelo que estava na época. Depois a gente deu um jeito. O que que ocorreu na época? A gente nunca encheu esse local. Esse local tinha culto com 200, 250 pessoas. Éramos felizes. A igreja, ou seja, a cidade, no contexto da cidade, ótimo, uma igreja bonita, muito jovem, desavivado, mas não enchia aquelas cadeiras. A gente não rompia. Esse evento, eu havia estado em outros eventos de desenvolvimento. Tinha ido já à Argentina, evangelismo de colheito, eu tinha ido já à África, vivi coisas muito fortes, poder de Deus, caí no poder de Deus. Aquilo não era estranho para nós. Só que quando eu estava lá, Matheus, eu estava na galeria, eu não consegui ficar lá embaixo. Quando o Randy Clark acabou de ministrar, era muita presença de Deus. E eu tenho uma coisa, quando a presença de Deus é muito forte, eu não consigo parar de chorar. Eu choro, eu choro, eu fico até com vergonha, porque eu não controlo. Eu comecei a ficar no canto lá, eu não sabia o que eu fazia. Eu lembro que ele terminou de ministrar e ele falou, você quer oração, quer poder? Eu falei, eu quero. Só que com natureza eu sou tímido, eu não sou uma pessoa extravagante, eu não sou uma pessoa na minha natureza. É diferente quando você está na unção, você está ministrando uma palavra, mas eu sou uma pessoa muito calada. Eu vou numa conferência, eu fico na minha, eu quero ficar lá na minha. Só que aquele dia, eu fui descer um pouco mais, fiquei próximo. eu me lembro, só para não ficar demorado, mas essa foi a parte mais forte, que quando ele orou por mim, quando ele ministrou lá, eu nem lembro se ele colocou a mão em mim, eu te confesso que eu nem me lembro. Eu caí no poder de Deus e uma metade do meu corpo eu não conseguia controlar. A minha perna direita, eu não lembro se direito ou esquerdo, mas uma metade, a perna direita, a mão direita, a metade, ela ficava totalmente batendo, mas não é batendo devagar, não. E eu totalmente consciente, dizendo assim para mim, estou pagando o mico, estou pagando o mico, estou passando vergonha. Então, eu não estava tomado, eu estava com o meu corpo sem me controlar, mas a minha mente trabalhando contra aquilo, não que eu não queria receber, mas eu ficava, senhor, não estou conseguindo controlar. Eu ficava segurando, segurando, não dava. Aquela experiência durou minutos ali e as pessoas que estavam comigo viveram, que eu nem sei a sua experiência lá, porque eu nem vi ninguém. Quando terminou, foi um silêncio, porque a gente saiu dali um pouco assim, o impacto foi muito grande, a gente não estava, a gente não estava todo agitado, a gente estava pelo contrário, veio um silêncio, diferente dos outros avivamentos que eu tinha vivido, de outras experiências, e veio um peso, sabe? Quando eu cheguei de lá de fora, alguém tentou roubar meu carro, a porta estava amassada, roubaram o lasco do meu rádio, detonaram o meu carro, aí eu liguei e falei, dá para ir embora. Fui embora. Quando eu chego na Dutra, que é voltando para a Volta Redonda, eu estou vindo de São Paulo, eu já tinha viajado uma hora e pouco, estava tudo escuro, era muito tarde da noite, Silva dormindo, as três pessoas comigo também dormindo, eu sentia uma presença dentro do carro, mas uma presença que eu arrepiava o corpo inteiro, de eu não ter coragem de olhar no retrovisor. Eu segurava o volante, o carro estava lotado de gente, mas era como se alguém tivesse entrado. Como meu carro tinha sido roubado, eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, sabe? Porque eu estava debaixo daquela situação ainda. O carro roubado assim, roubaram lá o toca-fita, alguma coisa, mas eu não, mas não era isso. Aí eu segurei firme, e eu falei, senhor, aí eu olhei no retrovisor, não vi nada, mas a presença estava dentro do carro. aí o senhor falou comigo, agora quem estiver ouvindo a escandalizar, quando eu falo desse tema, eu nunca falei assim, aberto, como estou falando agora. Eu sempre conto na mesa de um restaurante, ou numa sala, como você me ouviu, porque nem todo mundo entende. Aí na hora, Matheus, foi o que eu ouvi, o senhor falou comigo assim, tem um anjo dentro desse carro, eu que mandei ele vir, eu ouvi isso no meu espírito, nitidamente, todo mundo do carro dormindo, eu ali, e ele vai atravessar a fronteira agora, que era do Rio de Janeiro, e ele precisa da autorização. Olha bem, eu não sabia nada, eu sabia de guerra espiritual, mas eu não conhecia algumas coisas, que hoje eu sei, que o mundo espiritual obedece território. Nem vou citar a Bíblia aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite falando desse assunto aqui, porque hoje é a escada de Jacob, você vai ver muitas transições de anjos ali. E respeitando territórios geográficos, né? Exatamente, mas eu não tinha essa teologia dentro de mim, eu só ouvi o instinto, a voz. Mas eu ouvi aquilo nítido, ele vai atravessar, e ele precisa da tua autorização. Olha que loucura, como se eu fosse alguém que precisasse no mundo espiritual dizer, ele pode entrar. Aí na hora eu falei, que venha. E o que aconteceu? Aí eu ficava, Deus, mas ele por quê? Porque ele vai ensinar os anjos a trabalhar diferente na cidade. Matheus, eu falo até hoje, quando eu falo, eu estou arrepiado aqui, meu amigo. Eu me arrepio aqui também. Você sabe por quê? Porque foi uma coisa muito forte, e não foi calculada, eu não estava ali, eu não estava no carro orando em línguas, eu não estava pedindo nada, entendeu? Eu estava, sim, um homem pastor, que ama o Senhor, que quer muito viver uma diferença, eu lia muitos livros, mas eu particularmente não sabia como isso começaria. E no meu caso, foi assim, pode falar. Só para as pessoas entenderem essa questão de estrutura geográfica de anjos, e isso eu ouvi do senhor, o mundo espiritual, ele é organizado em geografias, tanto que existem principados, potestades, existem forças locais. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o príncipe da Persa, então são forças espirituais territoriais. E quando a Bíblia fala ali sobre a questão de Jacó, quando anjos sobem e descem ali a região de divisa do território de Israel com o atual território da Síria. Então é como se fosse uma troca de guarda de anjo, desde que eu ouvi o senhor e eu guardei. Então é por isso que existe essa organização espiritual, tanto que a gente vê, por exemplo, no Reino das Trevas, numa linguagem prática para todo mundo entender, uma força, por exemplo, espiritual da maldade, de demônios que atuam no Rio de Janeiro, não é a mesma força de demônios que atuam no Rio Grande do Sul. Completamente diferente. organizações territoriais. Então o senhor de fato recebeu essa visitação como se fosse algo que o senhor havia recebido dentro do estado de São Paulo, mas estava tendo uma transição geográfica para alcançar o estado do Rio de Janeiro. O mundo espiritual e o estado sendo tocado por aquela força espiritual. É forte demais, Matheus. Aí o que acontece? Chegamos em casa, terminei a viagem. Eu compartilhei um pouco com as pessoas do carro, mas eu estava muito cansado. Eu não me lembro exato qual o dia da semana que era. Te confesso que não me lembro. Mas era a transição chegando no final de semana já, era alguma coisa nesse aspecto. Aí quando eu chego em casa, eu me lembro de uma coisa clara. Eu tinha uma reunião com a minha liderança na sexta-feira. Então isso deve ter acontecido numa quarta, numa quinta. Eu fui para São Paulo nesse evento. Sexta-feira, Matheus, a gente gosta muito aqui de ter comunhão e ter churrasco e tal. Então o que eu falei com o pessoal? Falei, gente, a reunião vai ser tal até tal hora só. Já tem um churrasco marcado na casa de um irmão. Até ele é hoje da igreja ainda, o pastor Alberto. Estava marcado o churrasco lá. E o seguinte, vamos supor, a reunião começaria às sete e meia da noite. Ó, nove horas, acabou, nós vamos correr todo mundo para comer um churrasco. Você tendo tudo de boa, tranquilo. Aquela experiência com o anjo, estava aqui ecoando, mas eu estava de boa. Aí, Matheus, o que acontece? Eu ministrei a minha devocional, passei algumas tarefas para a minha equipe, ansioso pelo churrasco e tal. Você vê como é que as coisas de Deus, quando acontece, não tem essa santidade toda, não, assim, perceu da santidade, que o pessoal acha que tem que preparar e tal. Não é programado, né? Isso. Ajeitamento não é programado. Exatamente. Não é uma organização humana, é Deus fazendo. Aí pronto, eu terminei a coisa, aí eu falei assim, gente, mas peraí, como a gente tem aqui uns minutos ainda, deixa eu contar uma experiência. Matheus, aí está aquela minha equipe reunida, só o churrasqueiro tinha ficado na casa dele para esperar a gente. Eu não lembro quantas pessoas, mas era a equipe que estava comigo, estava comigo, alguns estão comigo até hoje. E eu falei assim, gente, só preciso contar uma coisa para vocês. Vocês me conhecem, sabem e tal, e comecei a contar. Igual eu te contei agora. Aconteceu isso, eu estava no carro, tal, 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 o anjo pediu permissão. Matheus, eu não terminei de contar. Quando eu estou contando, uma pastora começou a orar no idioma que eu nunca havia visto, orar em línguas, a gente ora. Nós somos pentecostais. Mas assim, não era comum, era um dialeto, era um negócio que a gente, mas a gente olhou aquilo, mas só que o detalhe é que aquele ambiente foi tomando todo mundo. E as pessoas daquela sala começaram a orar, alguns de uma maneira muito forte, como se fosse um, sabe, um guerreiro. E nada parecido que eu tivesse visto na minha vida até aquele momento. Nunca havia visto nada igual. Só que não estava desagradável, era forte, era uma presença, uma autoridade. E todo mundo da sala foi tomado pelo poder de Deus. E eu consciente, vendo tudo aquilo e entendendo tudo que eles estavam falando. Eu entrava no mundo espiritual deles e via eles entrando em dimensões que ali, inclusive, não queriam voltar. Não sei nem dizer para você que churrasco babou, não teve churrasco. a gente saiu dali, essa reunião, ela passou 10, 11 horas, meia-noite, a gente não conseguiu parar. A gente visitou o mundo espiritual de países, cidade, Deus abriu casas da igreja para nós. Nós entramos, o anjo ia e mostrava para a gente assim, eu não entendia de nada, ou seja, eu não sabia dominar o que estava acontecendo. Mas a gente tinha uma certa percepção e começou a entender. Porque alguém pegava uma água dizia se eu estivesse bebendo numa fonte. Sabe um ator quando está atuando e ele está fazendo aquilo? Só que não era nenhum ator que estava lá dentro. Eram as pessoas, meus discípulos, que nem estavam preparados para aquilo, estavam preparados para o churrasco. Mas aquilo vinha como alguém dentro de uma fonte. Eu me lembro que alguma pessoa começou a sentir dardos nela e o Espírito Santo falou comigo, fala com ela para sair, porque ela está te defendendo. Ela entrou no mundo espiritual e viu todas as flechas lançadas contra você e ela não sabe, ela não pode entrar na tua frente. Aí eu começava a orar em línguas com ela e outro idioma e dava comandos. E aquilo, a gente teve que fechar a sala, fechou a sala e ficou ali. A gente não terminou, na verdade. A gente simplesmente, assim, foi indo para casa, porque foi um negócio fora do comum. Susto, claro, só que o detalhe é que dali não parou mais. No sábado tinha um culto de jovens. Eu comecei a pregar. Eu não vou contar todos os cultos, vou contar só até quando começou e depois o processo geral. Mas olha bem, Matheus, tinha um culto de jovens. A gente estava ainda anestesiado daquilo. O comentário era grande durante o dia, mas não tinha igual o WhatsApp. A gente foi encontrar com as pessoas só no outro dia à noite. E quando encontrou, o pessoal estava parecendo que tinha participado de uma guerra, porque ninguém dormiu, ninguém conseguiu. Aquilo tomou a nossa vida. E as visões, cada um na sua perspectiva. Quando eu comecei a ministrar, Matheus, eu gosto muito de pregar, você sabe disso. Eu fui pregando Bíblia, estou pregando. E foi a primeira vez de várias que eu não consegui terminar de pregar. Porque quando eu li um texto falando da glória de Deus, a presença veio. De repente, eu estou no altar, Deus me deu o dom daquela divisão aberta. Eu vi os anjos chegando e eles ficavam assim, a tenda, que era pequenininha, ela é meio redondada. Então, vinha anjos que tinham mais ou menos três metros de altura. Eles viam cada um com roupas de cores diferentes e com armas diferentes. E eles iam chegando como se um chegava, chegava o outro, chegava o outro. Eles circularam a igreja inteira. E eu estou pregando e eles estão chegando. E eu estou aqui num temor, num medo. Eu estou pregando. Eu acho que a igreja percebeu que eu não parei de pregar. Só que quando eles se completaram assim, fecharam o ciclo, a igreja foi tomada pelo poder. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar, aí foi a mesma coisa. Eu só vi quando era uma hora... Pode falar. Só linkando o raciocínio, era como se aquele, digamos que anjo que havia vindo com o senhor tivesse de fato treinado aqueles anjos de volta redonda. É como se eles... É como se eles tivessem dado a voz de comando para um mover local. E também, sabe o que o senhor me revelou na hora? Que Deus estava trazendo anjos de cidades vizinhas, representantes, como se fossem generais, onde... Hoje eu tenho igreja em todas essas cidades, só para você entender como que isso é forte. Eu não tinha igreja em nenhum lugar nenhum. Foi a conquista do mundo espiritual de um lugar. Numa noite. Deus foi me dando todas... Aqui são 24 cidades aqui na região. Todas elas. É como se viessem todos aqueles anjos e viessem também aprender. Então assim, entrou... Aí eu ministrava. O poder de Deus vinha. Por que caiu no poder de Deus, Matheus? A gente sabe que em 98, 97... Já acontecia. Beninim, quando veio aqui, não que isso não fosse poderoso, mas eu já tinha visto isso. Mas as pessoas não caiam, elas eram arremessadas. Era 5, 6 metros, sei lá. Elas eram jogadas. E aquilo foi tomando uma dimensão de graça, mas de muito medo também. Porque era como se a gente tivesse... Deus, o que está acontecendo aqui? Eu sei que era por volta de uma da manhã, a igreja tinha um orelhão, um telefone público, no estacionamento dela. O pessoal depois falou pra mim que aquilo deu fila, porque não tinha celular. Sei lá se tinha celular em 2000, mas se tivesse, pouca gente tinha. As pessoas começaram a ligar pra casa, Matheus, pra chamar o povo. Então eu lembro que eu orava, não parava de orar. Eu falava, gente, mas não termina. E não vinha, porque eu estava na poder de Deus e eu via... Só que comecei a ver gente com roupa de casa, assim, de pijama, gente chegando de tudo que é jeito. Um barulho lá fora, movimento de faróis, porque começaram a chamar carro pra levar o povo pra casa. Essa foi a noite que algo poderoso aconteceu. Então, assim, a partir daquele momento ali, o que acontece? Dali pra frente, os cultos de domingo, os cultos de quarta, não parou mais. Aí eu posso até pontuar pra você, célula como acontecia, encontro com Deus, culto de domingo, culto de quarta, porque não acontecia só em cultos. Acontecia toda hora, de dia, todo momento. Só pra alincar esse mover de volta redonda com um plano histórico de avivamentos, eu não sei que horas que esse culto terminou, essa primeira manifestação. Não a reunião de oração do dia do churrasco, mas o culto. Mas esse sábado acabou de madrugada. É. Em avivamentos, existe a perca do controle do tempo, a noção do tempo se perde. Azusa, por exemplo, começou... O senhor já chegou a visitar a casa onde começou o movimento da Rua Azusa ou não? Não, 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 não. Fica na Califórnia, em Los Angeles, na região de periferia. É uma rua chamada Boniblé, e era uma casa que morava uma família muito simples, e William Seymour estava lá de favor, morando lá naquele tempo, ele havia acabado de se formar no seminário teológico de Kansas City com Charles Fox Parham, e eles começaram a orar numa noite. e aquela oração durou 30 minutos, uma hora, duas, cinco, dez, um dia, dois, três dias ininterruptos. Uau, uau. E só parou porque a casa era de madeira, o chão da casa que era de madeira cedeu. Olha! Nesses três dias, as pessoas começaram vindo da região para ver o que estava acontecendo. Esse movimento de chama alguém para ver o que está acontecendo aqui. Isso, isso. E aí, na verdade, eles perceberam que era algo anormal e falaram o seguinte, nós precisamos manter isso daqui, mas a casa foi destruída. O que nós vamos fazer? Eram muito pobres financeiramente alugar um local que era como se fosse um depósito de animais numa rua simples da periferia de Los Angeles chamada Azusa. Olha! E ali começou o avivamento da rua Azusa. Então, só como que essa característica histórica ela é presente em avivamentos. A perca da noção do tempo e essa força que atrai pessoas para ver o que Deus está fazendo, e isso vai incendiando mais pessoas. E, na verdade, Matheus, eu terminei o culto por esse senso que eu tenho que agora eu estou liberto, essa coisa de ordem. Porque, na verdade, se eu não terminasse, as pessoas não iam... Iam continuar. Porque eu ficava preocupado, eu tinha muito jovem lá, como é que eles iam chegar em casa, aquela coisa toda, quando eu era madrugada já. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas, quando voltaram para o culto domingo, elas estavam como se estivessem ainda no culto. O culto, quando começou às seis da tarde, que eu sempre comecei nesse horário, no domingo, esse pessoal estava ligado na mesma proporção que terminou a noite. É como se o culto não tivesse acabado. Aí, quando começou o louvor, aí pronto, você tem que entender uma coisa. Eu não preguei, porque não deu mais. Quando começou a adoração, a igreja estava cheia, houve um mover tão forte. Só que aí, olha que transição forte que eu quero contar. Isso aconteceu, nós estamos falando aí de final de 99. Quando chegou em abril de 2000, eu estava saindo de um local que cabia 400 cadeiras, eu já parti para um local de 3 mil lugares. Não que ele tenha enchido. Primeiro culto, tinha mil pessoas. Mas esse local aqui era lona, eu rasguei as lonas, colocava cadeira. As pessoas vinham de vários lugares do Rio, de São Paulo, vinham com vans. Eu não sei como que eles ficavam sabendo, mas eles vinham e não cabiam mais na tenda. A gente fazia vários cultos. Só que as pessoas ficaram debaixo daquele poder o tempo todo. Ou seja, eu começava o louvor, dava 10 minutos, não dava para fazer mais nada. Aí, o que eu fazia? Eu começava a orar pelas pessoas. Por quê? Porque a igreja era tomada pelo poder, pela presença, pela glória. Só que aconteceram vários fatos inusitados nessa época, porque as células funcionavam e, de repente, acontecia na célula. O encontro com Deus na hora da fogueira, meu Deus do céu, o que era aquilo? Eu mandava a pessoa segurar a outra e falar, não permita que ela caia, não tem jeito. A gente, às vezes, encontrava a pessoa seis da manhã, sete horas, no meio do mato, porque ela caiu no poder de Deus. A gente não dava conta de achar as pessoas naquele acampamento por conta daquele mover forte. Porém, o resultado que isso provocou foi um crescimento absurdo em meses. A gente, em quatro anos, fez um batismo no estádio, quase mil pessoas. Era uma coisa que tomou a cidade. A cidade conhecida, falava assim, a igreja é a tenda, a igreja do anjo, eles chamavam a igreja do anjo, porque a gente não, quando a gente achava que estava sabendo como era o padrão, Deus fazia outra coisa. A gente achava que estava entendendo o padrão, falava, não, agora eu sei como funciona esse negócio. A gente vai começar a cantar aqui, dá para controlar. Aí Deus fazia um negócio completamente diferente daquele. Então, é o rio, né? É o rio. Se você tentasse botar uma barreira de contenção, essa água vai passar por algum lugar. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, eu vi que a minha bateria aqui deu um tirozinho, vai falando aí, porque o tema é joia, eu estou te ouvindo. Ok. Eu só vou gastar um minuto para ligar aqui uma tomadinha rápida. É bom que vai chegando mais gente aí, mas eu estou te ouvindo. Vamos lá. Pessoal que está assistindo aí, essa... Desde a primeira vez que eu conversei com o apóstolo Joel Pereira, que ele me contou um pouco sobre isso, essa história me incendiou. É interessante que, enquanto nós estamos conversando aqui, muita gente está no comentário dizendo aí, eu participei da inauguração, eu era dessa época, a minha juventude foi nesse período, eu participei dos cultos que ia ter à madrugada. tem muitas pessoas que estão assistindo que são participantes e são testemunhas de todo esse mover. Talvez tenha alguém que está escandalizado com esse período, só que, irmão, é enchente. Enchente tira a gente mesmo da nossa formalidade religiosa, do culto que começa às sete, termina às nove. Enchente é quando Deus vem e mostra para a gente que não é o nosso controle, é o controle dele. Uma coisa é a gente estar andando com água na cintura, outra coisa é quando a gente está dentro desse rio e os nossos pés não tocam mais o chão. É isso, eu estou te ouvindo aqui. Deus já fez o convite dizendo, ó, conte mais mil côvodos e Deus só para de dizer quantas mil côvodos na hora que Ezequiel entra dentro do rio e ele diz, eram águas que eu não conseguia mais andar por elas, eram águas que eu só conseguia atravessar nada e quando ele entra nessa dimensão, Deus não manda ele contar mais mil côvodos, era como se Deus estivesse falando, agora eu te trouxe para uma dimensão onde o seu pé não toca o chão, onde você não está no teu controle, mas no meu controle, onde não é o seu governo, mas é o meu governo. Então, é essa transição de um modelo onde eu consigo controlar alguma coisa para uma dimensão onde Deus faz, onde Deus desenvolve, onde Deus realiza. É interessante, muitas pessoas que são testemunhas desse período. Talvez tenha algum pastor ouvindo e dizendo assim, Mateus, então o que eu tenho que fazer no próximo culto é deixar o culto prolongar, passar das nove, a viver aonde a gente vai, não, porque isso não é humano, não é uma organização humana, mas quando Deus faz, a gente não consegue conter isso, quando esse rio se transforma nessa enchente, é Deus que determina o controle, a natureza está sob o controle de Deus. Mas é interessante, Mateus, porque depois que tudo passou e eu olhei para trás, quando eu lhe conheci também, você contou muitas experiências para mim, do conhecimento que você adquiriu estudando, eu pude aí então realmente entender esse pacote, mas eu te garanto o seguinte, o avivamento, quando você está passando por ele, como você falou, primeiro que não foi programado, não estava nada assim, talvez fosse no tempo da minha vida que a gente estava buscando o Senhor, mas eu tive outras épocas da minha vida de jejum, de muito mais busca do que aquela, você está entendendo? isso que não dá para entender, eu estava com Deus, em Deus, mas não era por causa de mim, o cara é o cara santo, eu tenho noção, pode falar. Tem alguém falando aí do dia que o teclado tocou sozinho, antes do senhor falar sobre isso, em Azusa, teve uma coisa interessante na casa da rua Boniblé, era a família Asbeli, que era a família que morava na casa, que hospedou o William Seymon, a esposa do Seymon, se não me foge a memória, o nome dela era Jennifer, ela aprendeu a tocar teclado na primeira noite da oração das três, ela nunca tinha feito uma aula, nunca tinha feito uma aula, ela aprendeu as notas, literalmente, e ela tocou o teclado durante toda a vida, sem nunca ter feito uma aula, era como se o próprio Deus houvesse ensinado ela naquele período, porque avivamento tira a gente do normal, como que foi essa experiência do teclado? Então, a gente estava no auge, o que eu te falei, durou ali, a gente pensa em quatro anos, o apóstolo René estava pregando numa conferência, isso já era na tenda maior, que era o local de três mil lugares, a igreja estava presente, a gente já estava vivendo essas experiências, tem até uma coisa que eu vou te contar, quando vinha algum pregador de fora assim, como era o apóstolo René ministrando, eu falava assim, senhor, não deixa acontecer nada hoje não, eu fazia uma oração contrária, eu falava assim, senhor, o povo tem que comportar, porque o que aconteceu? eu nunca tive vergonha, de forma alguma, mas o meu sentimento é que se acontecesse, o homem não ia conseguir pregar, então, eu ficava ali, senhor, deixa só para os, quando eles forem embora, o senhor continua. Eu lembrei agora da história da Cindy Jacobs, que o pastor da Austrália falou para o Nelsinho, lembra? Sim, aqui você fala em volta redonda? Pode continuar a história, já já eu menciono para o senhor. Vou lembrar isso aí. Aí, resumo da ópera, o apóstolo estava ministrando e aquele dia eu falei, opa, deu tudo certo, a igreja está lá, o recebendo, estava lotada, aquele mover tremendo, aí, de repente, todo o ministério de louvor já estava, a gente sempre trabalhou com muita excelência, com o time direitinho, desde aquela época, então a turma já tinha descido, o palco estava liberado, estava tudo em ordem e estava lá, ele ministrando a palavra, eu lá sentado, ouvindo. De repente, uma nota musical, eu sou músico, então a percepção, mas nem precisava ser músico, porque foi muito alto, de repente, deu uma nota que foi reverberando. Eu já olhei com raiva para trás, eu falei, gente, tipo assim, o que está tocando? Algum músico errou, alguma coisa? Só que eu olhei para o teclado, não tinha ninguém, não tinha nada aqui. O apóstolo pregando, ele olhou para trás, não viu nada, ele só falou assim, um anjo. Só que eu senti que ele falou, porque ele ficou sem chão, foi uma coisa meio que, ele não esperava, ninguém esperava, nunca tinha acontecido. Mas aí, o que acontece? De repente, o piano continuou, tum, dom, e continuou a nota, e continuou tocando, continuou tocando. Aí, você pensa o seguinte, o povo começou a dar glória a Deus? Não, veio um temor, Matheus. Um medo. O povo começou medo, o povo caía no chão, começou a gritar, e aquelas notas foram reverberando na igreja inteira, e não era comum, não era. A gente sabe, tem lá a música, o som, as caixas de som, só que saiu um som, numa altura, num timbre, que era, ele como se batesse no coração da gente, eu arrepiava o corpo inteiro, eu fiquei, nesse momento, eu te confesso que eu fiquei paralisado, eu ficava assim olhando, o apóstolo parou de pregar, óbvio, eu não sabia o que fazer, aí ficou aquele tempo, de alguns segundos, sem saber, a temporal mesmo. Deus tomou a igreja. Aí, ele não sabia se pregava, os músicos com medo de botar a mão no teclado, porque assim, como eu te falei, não tem um manual, o que vai fazer manual, quando o teclado tocar sozinho, você tem que fazer isso? Não tem. Aí, foi um mover, aí eu só falei assim, que ele passou alguns minutos, ficou aquele silêncio, ninguém ousava, nem ele pregava, foi muito forte. Aí, eu cheguei para o músico, falei assim, ó, por favor, na mesma nota. Aí, a pessoa foi na mesma nota, e fez o acorde inteiro, e começou a tocar. Mas, Deus, a presença veio, cara. Meu Deus do céu. Deus do céu. Pensa, as manifestações do Espírito Santo. Aquele pregador, o apóstolo, ainda na época, ele até, eu lembro que eu fui jantar comigo, vamos jantar junto, ele olhou assim para mim, falou, o que foi aquilo? Aí, eu falei, eu pensei que o senhor me explicaria, falei para ele, ele perguntou, o que foi aquilo? Eu falei, eu que achei que quem era a aposta era ele, eu falei, eu achei que o senhor, aí ele falou, mas isso eu nunca vi, eu falei, eu também não. Então, assim, Matheus, foi o dia que o piano tocou sozinho, e foi algo, como eu te falei, a gente tentava padronizar, aí vinha de outro jeito, danças, pensa em danças, pessoas que, eu não estou falando daquela pessoa, da tua igreja, da minha igreja, que já é do ministério da dança, que já tem habilidade, eu estou falando de alguém, que às vezes é um empresário, uma irmã, uma pessoa tímida, uma pessoa, não é alguém que está ali, e de repente, a pessoa começa uma dança profética, e é tomada por Deus, e vem para o altar, meu amigo, e naquela dança, você percebe Deus se movimentando, porque não era uma coisa, um protótipo, do que a gente estava acostumado, aí nessa, vinha todo aquele mover, então assim, eu já cheguei culto, Deus está assim, o louvor acontecendo, eu falo, Deus, eu queria muito pregar hoje, eu queria muito, já tem um mês que eu não consigo pregar, eu trazer o sermão, Mateus, preparar a palavra, e chegar na hora, eu ler o texto, eu acabar de ler o texto, e falar, irmãos, e eu falava até devagar, eu procurava não falar muito a palavra celestial, glória, eu mudei, eu tentava trazer uma coisa mais, você vai até escandalizar de eu falar isso, não escandalizo não, isso não foi no início não, no início a gente mergulhou, foi embora, foi embora, não está nem aí, a gente viveu aquilo com mergulho mesmo, só que depois de um ano e meio, estou falando depois de uns dois anos, eu já estava assim, no meu físico, eu não conseguia suportar, eu deitava, eu caia na cama, eu dormia, eu não dormia, eu apagava, aí quando eu acordava, eu voltava para a igreja, ou voltava para a casa de alguém, eu ia para o meu gabinete, por exemplo, atender, aí dava aquela fila de gente, eu não tinha muitos pastores, para me ajudar a atender, aí eu tinha minha secretária, eu falava, tem uma irmã que está vindo aqui, aí quando a pessoa começava a contar a história, aquela história longa, aí eu falava assim, irmã, você crê no Espírito Santo, sabe o que acontecia, Matheus? Nem precisava terminar de contar, ela caiu no poder de Deus, o anjo vinha com bisturi, aquela pessoa, ela sentia dores, como se estivesse sendo operada, ela levantava, perdoava marido, eu estou te falando, ela ligava na nossa frente, eu ligava para o meu marido, chorando, eu quero te perdoar, eu quero não sei o que, o cara não entendendo nada que tinha acontecido, um gabinete de 10 minutos, porque o Espírito Santo fazia aquilo, então era o dia inteiro, era o tempo inteiro, não era só culto, era toda hora. Se tem alguém talvez assustado, com essa questão de eu não conseguir pregar, alguém que talvez está assustando, o senhor com certeza já deve ter ouvido, sobre dois jovens suecos, que vieram para o Brasil em 1911, chamaram Daniel Berg Gunnar Vingri, foi eles que começaram a Assembleia de Deus no Brasil, tem dois livros que contam a história dele, o Diário do Pioneiro, enviado por Deus, são livros de biografias, o Gunnar Vingri, que era o pastor da igreja em Belém do Pará, quando começou, ele disse que teve um culto, que a presença de Deus foi tão forte, que ele deu uma crise de riso e ele não conseguiu pregar. Uau! Há 10, 15, 20 anos atrás, quando houve movimento de Toronto com risos, teve gente que chamou de heresia. Mas já tinha, ó. Ó, Gunnar Vingri fala que teve um culto logo no início que ele levitou quase um metro. Uau! Ele levitou no púlpito. Se isso acontecesse hoje, aqueles que não estão acostumados com algo anormal de Deus, só com uma liturgia fechada de sete horas, começou o culto. Deus, o que o senhor tem que fazer, faz até às nove. Se isso acontecesse hoje, quem está acostumado a colocar Deus dentro dessa caixa da denominação, falaria, ah, Deus não faz isso, não. Só que Deus, ele não cabe na nossa caixa. Nós fomos muito criticados, Matheus. Muito criticados. A gente sofreu, a gente teve muitos resultados bons, mas a gente teve muitas perdas, porque a gente saiu no jornal da cidade, muitas vezes com coisa boa, mas às vezes com críticas. Esposas que voltavam para casa, Matheus, às vezes ficavam três dias donando de língua sem falar português. E o marido me ligava com razão. Ele dizia, o que você fez com a minha esposa? O que está acontecendo com ela? Então, dentro desse avivamento, houveram situações que, como você disse, é um enchente. É um enchente. Você não tem como um pegar só a parte boa dele. E não é que essas coisas também não fossem boas, porque essa esposa curou três dias em língua, mas com certeza ela estava curando a casa dela. Deus estava dando a ela uma cura para os filhos. Deus estava curando a casa dela. Ela estava sendo curada, porque às vezes era uma pessoa oprimida. Mas, assim, aquele esposo, ele vinha cobrar da gente. Minha esposa tem três dias que ela não fala comigo. Eu começo a falar com ela, ela fala outro idioma. e pensa bem. Pensa assim. O senhor já ouviu falar da história de Agnes Zosman? Não, manda aí. Não. Para quem está ouvindo, Charles Fox Parrão, o senhor conhece a história dele. Sim. O movimento pentecostal começa, na verdade, de 1900 para 1901, na virada do século. Por exemplo, quem veio antes de 1900? Dwight Lee Mahmood, Spurgeon, Martinho Lutero, Jonathan Ae, George John Wesley, George T. Field. Essa turma não falava em línguas estranhas. Uau. É uma coisa interessante. Porque o movimento das línguas estranhas vem no século XX. Era um comportamento ativo na igreja primitiva. Olha aí, gente. Ele fala sobre as línguas. Paulo organiza a questão das línguas dizendo o seguinte, ó, as línguas edificam a si próprio. Tem que ter o intérprete para que edifique a comunidade. A profecia edifica a todos, as línguas edificam a si próprio. Mas ele diz o seguinte, ó, ninguém fala mais línguas estranhas do que eu. Então, a Bíblia, em nenhum momento, fala contra línguas estranhas. Tem gente que fala que Atos capítulo 2 não é língua, são idiomas. Só que o mesmo que aconteceu ali, aconteceu na casa de Cornélio. Em Atos 12, eram mais de 15 nacionalidades. Na casa de Cornélio, uma só. Então, se vem as mesmas línguas de fogo, se em Tentecostes eram idiomas, com certeza na casa de Cornélio eram línguas estranhas porque não precisavam de interpretação para outro idioma. Isso. Então, as línguas estranhas é uma prática bíblica, teológica, ortodoxa e espiritual. Isso é incontestável. Só que depois da época primitiva, não se viu mais isso com frequência, não se tem relatos históricos disso. Que coisa. Charles Fox Parra, no final do século XIX, organizou uma escola em Kansas City que o William Seymour do Movimento da Rua Azusa estudou lá. E aí, eles começaram a estudar doutrinas bíblicas de maneiras sistemáticas. Por exemplo, doutrina da santificação, o que a Bíblia fala sobre isso? E organizavam todo o assunto sistemático e estudavam aquilo. Até que eles chegaram na doutrina do batismo com o Espírito Santo. E eles disseram o seguinte, o que é isso daqui? O que a Bíblia fala sobre línguas? O que o Paulo está falando na carta aos corintios sobre línguas estranhas? E eles começaram a clamar por aquilo e orar por aquilo. Na madrugada da divisa do século, isso aqui é extraordinário, do século XIX para o século XX, Agnes Osma, uma mulher, ela foi batizada com o Espírito Santo na madrugada da virada do século, literalmente. Meu Deus. Ela era americana, por três dias ela só falou o chinês. Por três dias. Por três dias. Ela não conseguia falar uma palavra em inglês, nunca tinha estudado o chinês, por três dias ela falou somente o chinês. Isso aqui é extraordinário. O Charles Fox Parham não teve um equilíbrio para lidar com isso e ele acabou fazendo disso, infelizmente, uma doutrina, dizendo que pessoas que fossem para o campo missionário dentro de um viés transcultural para uma outra cultura e um outro idioma, não iria precisar estudar o idioma porque Deus também daria o idioma como deu Agnes Osma. Eu penso que aqui foi, digamos que, um pouco de fanatismo dele porque foi uma manifestação com uma pessoa, mas é uma lei humana. Para eu me comunicar com uma pessoa de uma outra nacionalidade, eu tenho que saber o idioma dela. Mas aqui é uma questão da gestão humana que não soube gerir aquilo, mas não é uma questão da ação de Deus. A ação de Deus é incontestável. Isso. É mais uma prova de que o que aconteceu com Volta Redonda é algo que Deus faz em períodos de avivamentos. Meu Deus, meu Deus. Que forte isso, Matheus. Olha, gente, vocês que estão aí, chamam mais amigos porque essa live está demais. Você está tendo uma aula. Se puder ficar salva, vai ser muito enriquecedor para muita gente. Não, eu acho que é só terminar. Eu vou salvar aqui, claro. Tira uma dúvida. Sim. O senhor chegou a levar a Cindy Jacob em algum evento? Ela esteve. Você está falando aí, a Hyde Baker veio. Eu estou lembrando aqui que, rapaz, mas se ela veio. Quem me contou, o senhor lembra que o senhor teve aquela sequência de sábados do discipulado que o Nelsinho veio? Sim. Alguém me contou que o Nelsinho, quando esteve na Austrália, o Nelsinho do Escolhi Esperar, Sim, sim, sim. Teve um pastor lá que perguntou se no Brasil, em Volta Redonda, ainda tinha uma igreja do apóstolo Joel Pereira. Uau. Porque tinha ido alguém lá e essa pessoa não viu em nenhum outro local uma manifestação de anjos tão intensa durante o período que foi em Volta Redonda. Foi assim, de já, com a Bisonão? Não, talvez você está confundindo com quando o Randy Clark veio. Porque sabe o que aconteceu? Quando o Randy Clark ouviu essa história, ele veio aqui todos os anos e ele trazia os americanos, sempre novos americanos, 40, chegou a trazer 80 uma vez, e eles vinham e eles não queriam sair da igreja, eles ficavam ali, eles ministravam, eles iam até a madrugada. E o que acontece? A equipe do Randy Clark viveu experiências extraordinárias. Porém, teve uma vez que um do staff dele principal, um senhor, alguém da minha equipe, alguém daqui que está me vendo, pode até lembrar alguns nomes, alguma coisa, pode escrever aí. Alguém falou Noemi Campbell. Ah, isso aí, Noemi Campbell, será que foi, 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 acho que foi ela. A história que eu ouvi foi uma mulher que veio para pregar e deitou no público e não pregou. Não, foi a Hyde Baker. Hyde Baker. Como que foi essa história? Hyde Baker. Pronto, deixa eu te contar. Então, só para terminar a outra, esse homem recebeu tanta presença de Deus que ele ficou no altar. A equipe americana vinha, tocava nele e ele foi arrebatado, ele escreveu um livro sobre isso. Aí, quando o Hans Klaque voltava, eles brigavam para querer vir para a Volta Redonda porque eles queriam estar aqui. A Hyde foi demais. A gente tinha um sonho de trazê-la. Naquele avivamento, a gente viveu uma intensidade de coisas que hoje, eu não tinha dimensão de quem estava vindo. Hoje, eu vejo a importância com as pessoas, apesar de eu já valorizar. A Hyde chegou. Não sei dizer para você o quanto ela já é muito sensível. Os caminhos para ela ter chegado até mim, eu não me lembro, mas tudo estava ligado ao que estava acontecendo. Não era o Joel, era o que estava acontecendo na igreja trazer essas pessoas. A gente estava na tenda ainda. Eu me lembro que a gente fez uma sala VIP para ela, ficou ali, ela tomou alguma coisa e ela ficava muito concentrada. Alguém traduzindo, a gente conversando com ela e ela só ficava assim, que horas que eu vou entrar? Aí, a gente preparando o culto já estava começando. Aquele mover já existia, independente dela estar lá. Entendeu? Só que quando ela entrou no altar, por mais que eu imagine que ela já viveu coisas extraordinárias na que ela já tinha vivido, quando ela entrou no altar, ela se ajoelhou. E eu pensei, ela deve ter essa prática mesmo, lá no púlpito, e vai orar. Só que ela deitou e ela simplesmente não levantou mais. Ela não conseguiu pregar. Não existe pregação da Redbeck na minha igreja. Ela está me devendo. Ela simplesmente, ela ficou prostrada. E aí, eu imaginava, mas será que é isso mesmo? Tal, tal. A presença veio, Matheus. Veio. Veio ainda mais forte do que se acostumava. Porque, sabe aquela presença silenciosa que as pessoas não conseguem nem elas não conseguem expressar. E quando alguém fala, você vê só aqueles urros lá no canto da igreja, no outro, choros. Mas para aqueles choros profundos, sabe? As pessoas, é como se... Obrigado.